Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, só que é um vídeo de comprinhas de mercado. Nós compramos bastante coisinhas, trouxemos duas sacolas bem cheias, na verdade três sacolas, e pagamos apenas R$ 52,64. Eu peço desculpas aí pelas condições da nota. Ela rasgou, gente. Meu marido acabou colocando ela junto com essa ervilha, que é fresca, e molhou a nota. Mas dá pra vocês verem que essas compras foram feitas 9 de 2 de 2019, às 11h29, e no mercado Eurispin. Então o valor total deu R$ 52,64. Eu só não vou falar pra vocês o preço de todas as frutas e verduras, mas o resto eu vou falar pra vocês todos os precinhos. Eu quero mandar beijo pra algumas meninas que sempre me pedem, faça a vida de comprinhas de mercado. Tem meninas que aparecem aqui no canal, meninas e meninos, que aparecem aqui no canal só pra ver vidas de comprinhas de mercado. Então beijo pra vocês. E eu sempre compartilho, né, porque tem gente que gosta, não sei se agrada a todo mundo, mas enfim. Eu comprei bastante verdurinha de fruto, eu só comprei limão, que o quilo tá por R$ 99,00. E laranja, que também o quilo está por R$ 99,00. A cenoura também, essa caixa, R$ 99,00. Essa cebola eu acho que tá por R$ 1,20 esse pacote. Aqui tá o brócoli, que é meu companheiro de sempre. Aqui em casa a gente sempre faz brócoli, que eu amo, já mostrei pra vocês diversas vezes. Esses ovos, eles saem 4 ovos por R$ 1,15. Meu Deus, que ovo caro. Tudo bem que é ovo fresco, biológico. Essa marca Amoésseri é muito boa. Mas, meu marido achou que o R$ 1,15 eram uns 4, 8 ovos. Na verdade, gente, 4 ovos por R$ 1,15. Muito caro. Mas, enfim, ele não prestou atenção e eu também acabei confiando nele e comprei. Porque, sim, gente, olha o preço. É lógico que olha a qualidade, mas eu também olho o preço. E tinha a placa de ovos, com 10 ovos, que a placa aqui não é de 12, é de 10. Por R$ 1,29. Mas, enfim, ficou aí por esse valor. Porque é esse ovo biológico, fresco. Mas eu não compro ovo caro assim. Por esse pacote de Pizeli, que é outra coisa que a gente usa muito. Principalmente esses dias que as meninas estão aqui. Porque elas amam ervilha fresca. E está por R$ 1,29. Essa folha, que é a nossa saladeira de todo dia. Eu não lembro bem como chama essa folha, gente. Aqui é repolho, ali chama verza. Que pode fazer crua ou cozida. É deliciosa. E aqui tem batata. Que, às vezes, a gente compra o pacote maior. Dessa vez, a gente comprou esse pacote aqui de 2 quilos. Continuando aqui, eu comprei somente esse pratinho de trigo. Que eu acho que é o bucho, nosso, gente. Eu sempre confundo. Mas eu acho que é o bucho. Estava na oferta por R$ 3,04. E esse pedacinho de carne, que aqui diz que é carne com osso. Que é pra fazer, tipo, ensopadinho. Por R$ 2,29. Eu comprei só essas duas aqui. Porque essa semana eu já comprei carne. E eu só compro carne no mercado quando está em oferta. Porque eu compro mesmo. É no açougue. Eu acho melhor. Creme de leite, R$ 59,00. O dado, R$ 0,75. Que é o quinoa. Aqui o milho. Esse milho é maravilhoso. Minha mãe ama. E ele já vem prontinho pra gente coziar no vapor. Nossa, fica delicioso. Aqui tá até escrito, ó. Coto a vapor. E, na verdade, ele já é pré-cozido. E depois a gente só dá uma esquentada nele, digamos assim. No vapor. Que fica maravilhoso. E aqui também a manteiga, que é R$ 1,89. Por essa maionese aqui, foi R$ 0,89. Por esse óleo aqui, que é óleo de fazer fritura. A gente só usa óleo aqui pra fazer fritura. Mais nada. Cada pacotinho desse aqui, de risoto à la parmigiana, por R$ 0,79. Eu peguei esse pacote de papel higiênico, porque quatro rolos equivale a doze rolos. Eu uso geralmente esse daqui. E ele está por R$ 1,89. Então, eu comprei aqui torrada, que é a torrada doce. Eu já mostrei pra vocês no mercado. R$ 1,45. Esse biscoito aqui, que ele é com crema em pasticera. Ele é biscoitinho de carnaval. É bem típico. E ele custou R$ 2,39. Esse hot dog aqui, custou R$ 0,69. Por seis garrafinhas desse suco, R$ 1,29. O mel, R$ 2,99. Esse outro mel, R$ 1,29. Por cada latinha, caixinha dessa de leite, parcialmente cremato. Que é o semidesnatado, digamos assim, R$ 0,79. E esse aqui inteiro, R$ 0,85. Essa caixa aqui de amido de más, que é a maizena. A nossa maizena, digamos. É R$ 0,59. E aqui, essa tortinha. É muito fofinha, gente. Ela é legalzinha pra fazer decoração de mesa, pra um chá. Enfim, ela vem recheada de iogurte. E estava na oferta por R$ 0,99. A Chambele, R$ 1,39. E eu achei bem prático colocar os preços nas embalagens. E foi dica da minha amiga Kátia. Aquela que me enviou. Que ela também tem um canal. Aquela que me enviou a chaleira. E uma coisa que minha mãe fica impressionada. Que, gente, que são com as embalagens. Que elas são tão fofinhas. Olha essa daqui com a abelhinha. Olha só que gracinha. Minha mãe fica em love com as embalagens. E minha tia com aquela caixinha da cenoura. Que eu já mostrei pra vocês. Então, pra finalizar as comprinhas. Tem essa pasta aqui. Que esse pacotão. De 1 kg por 59 centavos. Esse aqui menor. Que é a pasta mista. Que eu amo. É 39 centavos. Pra fazer uma sopinha. Enfim. E essa daqui também. 30 e 9 centavos. Bom, gente. Eu vou terminando. Esse vídeo de comprinhas por aqui. Se você gostou do vídeo. Olha. Não esqueça aí. De deixar o like. De comentar. Porque eu adoro responder. E interagir com vocês. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.